Salve galera, salve família que acompanha o canal, to começando mais um videozão brabo aqui E família, hoje é o dia de cumprir o desafio das rodas rosas Eu venho embrulhando esse desafio já tem quase um ano Então hoje chegou o dia e eu espero que dê certo, porque é o seguinte Eu não vou pintar com spray de tinta rosa mesmo Porque depois eu tenho que mandar reformar as rodas, é 350 conto, não vai ficar legal Então família, eu comprei o spray de cabelo, 4 sprays de cabelo, pra gente poder tá fazendo o corre Mas o que que acontece? Teve um parceiro meu que falou que já deu ruim o spray de cabelo, que não saiu da pintura da roda Eu coloquei o spray de cabelo ali e ficou meio agarrado Mas vai sair, vai dar certo, gente, manda aquele produtinho brabo Mas bora lá, bora fazer os corre Família, eu tive que parar pra me atender, porque a gente tá aqui na loja gravando Mas é o seguinte, ó, o Daniel já tá ali nos corre já Hoje ele tá empolgado em fazer uma cagada no meu carro Vai dar certo O Neto tá aqui pensando na vida O Neto, você vai mesmo? Ô, vou lá O Neto vai buscar uma marea Eu já falei pra ele que ele vai receber bullying Só pro encontro também, né? Só pro encontro Aí depois o hostel demora assim Ele já vai comprar a marea hoje, já vai colocar pra vender Porque vai dar certo Mas família, a gente pegou os adesivos que a gente fez do Low Family 3 anos Colocou na ovo, sai fora, maluco O cara deixa a gente gravar Então, bora lá fazer essa arte Vai dar certo Não, já manda desse jeito já Tamo junto Bora lá, hein Fim do ano Tá chegando E Deus vai nos abençoando Atecipei meu presente Lancei uma nave do ano E essa nave Vai virar bode Ficou top, hein? Ô, que saco dá pra andar assim? Dá, não, resumo Fica o desenho que tá meio escadeirado Fica o desenho que tá meio escadeirado Daniel, eu vejo que começou a trabalhar na farmácia Ele ficou mais fresco Aham Mas aqui tá meio escadeirado Você já bateu Eu bati e não saiu Tá cagado, né? Vai nos cubos É massa de baia Vai ficar uma bosta Vai ficar uma bosta Ô, tem dó do cubo um pouquinho Nossa, pegou o pintal Nossa, o álcool Isso eu vou ligar Vai tirar o brilho da sua Não, vai desgramar Quem passa com café Leve o pintal Aí que a gente tá gravando no Insta e gravando pro canal Então bora lá Então bora lá Nossa, o carro fica tudo covelizado Mano, tá muito bom, hein? Mano, só de carro Nossa, a mão Um spray por rodas de ação, hein? Velho, quase não pintou o disco Ou, hoje não tem uma pessoa pra contar uma piada, conta uma piada pra nós Que isso, doido? Uma piada do pintinho Ficou bom, não ficou? Ficou bom? Peraí, peraí O que você acha o da... Boyolada O que o senhor achou do carro? Ficou bom? Ficou bonito E as rodas? A roda não ficou boa, não Confia? Confia O senhor aprova? É bonito, mas a roda não confia O que o senhor achou das rodas rosa? Ali, o que o senhor achou das rodas rosa do carro? Ficou bom? Beleza, que é o senhor Esse cara é maluco, não é? Baidono, não é? É, eu falo O que o senhor achou das rodas? Top, top, top Top? Bravo E é isso aí, família Olha, desafio cumprido Mano, eu tô pensando pra tirar isso depois Mas vamos deixar até ver Aí como que ficou Mano, olhando de longe ficou feio de perto Parece que tá de longe Mas ficou massa Não tem um que não olha Como é que ficou as mãos? Aí, olha pra você ver Ficou top, família Não, olhando de longe ficou massa Só quando você chega perto você vê a cagada Mas tipo, mano Rouba a cena, não tem jeito Então, tamo junto É nóis, desafio cumprido Valeu, galera Bora bater 200 likes nesse vídeo Eu sei que você vai ajudar o Celino Se você chegou até aqui Você vai ajudar o Celino Tamo junto É nóis Pô, eu tô cansando pra gravar Valeu Fui Dá-me proteção contra esse zóia não Que não lutou masqueria no colo Quanto hipocrisia as caixolas vazias De olho no nosso ouvinte Não, não, eu sou Só dá uma volta Sou, vou andar só com o palé Que sou É só descer o embarque Ele é só uma roda rosa Agora, hein, vai ser uma entrega Vocês vai curtir o CD Não, não Só pra mim filmar ele passando Por favor, vai lá O Daniel tá indo pro rolê, ó Brabox Hã? Vou andar aqui Mano Tô bravo Vamos ver como que ele ficou De longe agora Andando Acho que vai ficar mais Mano, agora até a nada Localiza Olha lá Que barulho Ficou malhado Esparrado Ficou malhado kommen Ficou malhado Ficou malhado Ficou malhado